Olá, tudo bem? Sou o Sandro Zonizetti, empoderando pessoas. Tudo bem com você? Sou psicólogo, sou facilitador, certificado de axis, sou facilitador de barras, facelift, processos corporais e o fundamento. Tudo bem? Estou aqui fazendo uma série de vídeos e seu vídeo 60 de 365. Falta pouco, falta pouco. Temos muito assunto pela frente. Maxis Consciousness trabalha muito com perguntas poderosas. E isso que eu tento abordar aqui com você. Tento abordar. Não é tão fácil. Digo pra você que não é tão fácil fazer isso. Todo dia você tem um assunto novo. Então eu sempre pergunto pro universo e pergunto pro meu corpo. Corpo, que contribuição posso ser nesse vídeo agora? E eu faço essa pergunta e meu corpo entra em ressonância com tudo e as respostas começam a vir. E aí eu falo, legal, corpo, como pode melhorar isso? E como pode melhorar isso? Enfim. Mas aí eu tava pensando, não é? Além de facilitador, eu sou psicólogo há bastante tempo. Aí eu tenho uma pergunta pra fazer. A pergunta é, quando você vai começar? Quando você vai começar? Quando você vai começar? E eu escuto muitas vezes assim, ah, quando eu fizer tal curso, aí sim eu vou começar a fazer alguma coisa. Quando eu terminar aquele curso, eu vou começar tal coisa. Quando eu fizer tal viagem, aí eu vou fazer tal coisa. Quando eu comprar aquele imóvel, aquela casa, eu vou fazer tal coisa. Quando eu alugar um lugar, eu vou comprar tal coisa. Quando eu comprar a maca, eu vou fazer tal coisa. Quando eu fizer de novo aquele outro curso que eu queria muito fazer, eu vou fazer tal coisa. Muitas pessoas ficam terminando um curso, já começando o outro, terminando um, começando o outro, e nunca coloca já o que tem nas suas mãos e começa a utilizar. Não tô falando pra você não fazer curso. Porque seria contraditório. Eu sou facilitador de classes e de cursos diversos. Então, mas o que eu quero te dizer é, quando é que você vai pegar tudo isso que você tem nas suas mãos e vai colocar em prática? Vai colocar em prática. Quantas coisas você tem na sua mão? Quanto talento você tem nas suas mãos? Quantas coisas legais tem nas suas mãos que você não tá reconhecendo? Que se você reconhecesse, você começaria? Porque muitas vezes quando a gente fica nessa busca, nessa busca, nessa busca, nunca encontra nada e tá sempre esperando preencher um vazio, preencher um vazio, preencher um vazio. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você? É, quando eu fizer aquilo lá, eu vou me sentir feliz. Quando eu fizer tal viagem, eu vou me sentir feliz. Quando eu tiver um milhão, eu vou me sentir feliz. Quando eu ganhar tanto, eu vou me sentir feliz. Quando eu fizer tal coisa, aí sim eu vou fazer aquela outra coisa. Sempre jogando e sempre vinculando algo com algo. Não é? Ah, quando eu fizer tal coisa, eu vou me sentir feliz. E se fosse ao contrário, eu vou me sentir feliz e vou fazer tal coisa. Né? E quando você fica nessa busca constante, parece que nunca preenche alguma coisa que tá aqui dentro da gente. Fica buscando, 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 buscando. E aí busca mais, busca mais, busca mais, busca mais, busca mais, busca mais. Que tal fazer essa pergunta? Quando é que você vai começar a colocar em prática tudo isso? Quando é? Essa é a minha pergunta pra você, diretamente pra você. Quando é que você vai colocar em prática tudo isso? Quando é que você vai colocar em prática tudo que tá aí nas suas mãos? Quando você for olhar para o seu jardim e perceber que o seu jardim é maravilhoso. Não o jardim do vizinho. A grama do vizinho é mais bonita que a minha. Ah, o Sandro tem tantos cursos, então eu também tenho que ser igual o Sandro. Ou então eu tenho que fazer porque o outro tá fazendo. E aí tudo está nas suas mãos. Quantas coisas maravilhosas já tem em você? Quantos talentos, capacidades e qualidades tem em suas mãos que você não está reconhecendo? E que você já pode praticar, colocar em uso, trabalhar, criar dinheiro, escolher ganhar mais dinheiro. Fazer tantas coisas que você pode fazer com o que você já sabe. Ah, mas eu não sei nada. Ok, então tá bom. Então vai fazer um curso, vai fazer uma classe. Entendeu? Mas assim que você fizer, já começa a colocar isso em prática. Não fique esperando agora porque eu ainda não tenho aquela formação. Aquela, aquela formação. Eu lembro que eu estava, quando eu estava fazendo psicologia, meus amigos falaram assim, não, quando eu sair daqui eu já vou fazer pós, já vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Pô, que legal, cara. Você vai ficar mais quantos anos estudando e você vai começar a atender quando? Eu brincava assim. E quando você vai começar a atender? Quando você vai começar a trabalhar, colocar em prática, para você sentir necessidade e buscar mais depois. Porque a prática faz você ter necessidade em buscar mais. Aí a gente vai buscar mais. Puxa, eu fiz aqui, legal. Agora uma pós vai me ajudar, porque todas essas terapias, tratamentos que eu estou fazendo, vai ser uma contribuição. Aí, legal, agora eu vou fazer um mestrado, vai me contribuir para esse lado. Agora, mas a prática levando, a prática levando você a buscar mais. Mas a gente faz o contrário, a gente busca mais. Depois que eu busquei bastante, teorizei bastante, aí agora eu vou pensar na prática. É igual aquelas pessoas que tem bastante teoria, mas não tem prática. Ok, para para pensar no que eu estou falando com você aí. Hoje eu fiz mais um raciocínio para você se perguntar. Quais são os talentos que eu tenho nas minhas mãos que eu não estou percebendo? Quais são os talentos que eu tenho aqui que eu não estou percebendo, que eu não estou usando? Quando é? Cadê? 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 Cadê o salêncio? Cadê o salêncio? Onde? 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 Enfim, quer mais? Quer saber sobre mais assuntos? É Empoderando Pessoas. Clique aqui embaixo. É, olha só. Nós vamos ter a nossa última classe de barras agora. Esse final de semana, do ano. É, clica aqui para você ver a minha agenda. Ah, não é? Não vai dar tempo ainda? Vê minha agenda de 2019. Já estamos preparando. Quem sabe eu tenho um curso aí, uma classe pertinho de você, pertinho da sua cidade, do seu estado. Tá bom? Um abraço. Clica aqui, ó, no inscreva-se. E clica ali também no sininho para você receber a notificação de quando chegam os próximos vídeos. Abraço. Me aguarde. E clica ali também no sininho para você receber a notificação de quando chegam os próximos vídeos.